E aí rapaziada, seguinte mano, o negócio é, estamos aqui hoje pra mais um vídeo de All Star, então deixa eu me deixando aquele like mano, já vou deixar aí pra vocês nos comentários também, o pessoal vai comentar, vai colocar aí, mas também vai tá aí na descrição pra vocês tá, o código que acabou de sair, mano, eu sei que no título tá 600G, mas eu vou explicar porquê, porque mano, talvez você tá caindo de paraquedas, você não vai pegar e vai ficar assistindo vídeo por vídeo que tem no meu canal, aonde é que eu mostro pra você, aonde tá mano, basicamente todos os códigos de uma vez só, então todos os códigos vão tá aí, o novo é esse que eu estou mostrando aqui agora, Shot of Memories, então mano, mais um código de 150 gemas, cara, não vá perder, é muito bom pra você, e o negócio é o seguinte meus queridos, você tá aí com todos os códigos, todos os antigos códigos, testa de novo, caso, não sei lá né, você possa pegar eles novamente, então todos os códigos que estão aí pra vocês, beleza? E gente, o que que eu queria fazer? Eu queria, basicamente, eu queria, eu queria ver se eu upava algum personagem meu pro level 20, mas eu acho que eu tenho todos que eu preciso aqui upado já pro level 20, não tem nenhum que tipo assim, eu falo, pô, precisava upar esse cara pro level 20, até porque eu já upei todos aqui, só o Gojeta aqui não, talvez ele seria uma boa pra gente upar, porque eu queria, mano, concluir uma missão, porque é o seguinte, vai ser um vídeo hoje no canal falando sobre ele, porque, cara, eu não vou, eu não vou dar tantos detalhes, mas eu queria muito pegar esse carinha que tá aqui, e eu não pego por nada, bom, mas eu vou tentar mais uma vez, e vamos ver, cara, eu tô gastando muita gema, eu não sei quantas gemas eu já gastei tentando pegar o Minato e eu não pego, por isso que eu falei, eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso e tal, eu usei até o código pra ver se o código me traria sorte, e cara, vou aderir o pensamento reverso, igual, às vezes a gente brinca, né? Não quero o Minato, não quero, não quero, é mentira, mentira, não quero o Minato, mano, no fundo eu quero meu coração falar mais alto, e cara, nunca vem o Minato pra mim, eu só estou girando porque, de fato, eu queria muito o Minato, cara. Peguei aqui, vou girar mais uma vez, e essa é a minha última vez pra tentar pegar o Minato, até porque daqui a pouco ele vai atualizar, acabei de usar o código, né? Peguei as minhas gemas diárias, já foi a segunda rodada, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e décima. Mano, eu não sei, o All Star tem alguma coisa contra mim referente ao Minato. Só digo uma coisa pra vocês, esse vídeo tá sendo gravado posterior àquele lá, até porque eu não tinha imaginado que isso iria acontecer, então esse vídeo tá sendo gravado depois do vídeo que vai sair hoje, na parte da tarde, às 17, então, mano, já fiquem ligados aí, esse aqui é um vídeo bônus, tá? Mas, mano, o que aconteceu, cara? Que sacanagem, será que pelo menos eu consigo colocar o nosso amigo Mustang no level 80? Ó, aí, muito bem, agora deixa eu ver o que falta pra gente poder upar. Eu vou upar o Itigo, que é o... Não, opa, quase fiz caquinha, quase, não, é assim. Nossa, eu como o Itigo. Deixa eu ver quanto de dano subiu. Subiu 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nossa, subiu pra caramba, mano. Subiu pra caramba. Cara, eu tenho dois Itigo? Não lembro, agora acho que só tem um, né? Eu ia falar que eu ia colocar os dois e iria testar pra ver qual que era a diferença entre... Na verdade, na verdade, dá pra ver mais isso com o Mustang, mas eu não... Eu acabo que eu não vou fazer isso, mano. Tamo indo, tamo engatinhando. Ontem teve o vídeo, tá? Onde eu conversei com vocês sobre algumas coisas. Inclusive, assisti aquele vídeo que tá bem bacana. Eu quero ver, mano, como é que tá ali o... Ué? Ué, tá bugado? Ué? Será que tá acontecendo alguma coisa com o servidor? Não tá mostrando aqui. Será que tá mostrando um rank de level? Ué, estranho. Ué, não tá mostrando nenhum rank. Eu acho que o pessoal deve tá tendo algum problema aí. Será que os portais tão funcionando? Tá, os portais tão funcionando. Ah, inclusive eu ainda preciso terminar outra ride, que eu acho que talvez eu vou fazer isso em live, tá bom? Inclusive, meu canal de live está aí na descrição. E, cara, se você é um zika de verdade e tá assistindo esse vídeo até aqui, mano, comentei. Sou zika nos comentários que eu vou deixar aquele likeão brabo. E, de fato, mano, não tá rolando. Eu vou ver ali no modo história pra ver, porque talvez tá tudo bugado, ó. O pessoal tá comentando. Caramba, mano, o que será que aconteceu? Será que não tá dando pra iniciar? Ó, todos, deve ter dado algum probleminha no servidor, porque eu já vi as coisas desse jeito. É... O Joãozinho tá aqui, eu não acredito, hein? Você vai aparecer no vídeo, charmoso. É... Não tá aparecendo nada, mano. Caramba. É... Eu acho que... Mano, o All Star parou, tá ligado? O All Star tá parado. Não, mano, não vou ficar causando nisso, não. Caramba, mano. Que bad, velho. Caramba. Agora eu fiquei meio... Meio pensativo aí, viu, rapaziada? Agora eu fiquei meio... Meio zerruela, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Galera, quem está na loja pode falar, por favor? Ué, mas o rapaz ali não... Mano, será que bugou e ele não conseguiu ver? Eu acho que talvez pode até ter acontecido isso, mano. Caramba, que bad, mano. Tudo decidiu bugar ali. Ó, mas, né, faz parte. A gente não consegue ver nada, eu queria dar uma olhada. Deixa eu ver se no modo Infinity também tá bugado. Eu acho que no modo Infinity deve estar do mesmo jeito, viu? Acredito que deve estar do mesmo jeito. Iniciada, 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 tudo com um segundo. O modo PVP tá indo? O modo PVP foi. Agora se deve estar funcionando. Eu não vou testar, porque se estiver bugado, eu vou perder meus suados pontinhos. Eu vou perder meus pontos aí. Eu não quero que isso aconteça de forma nenhuma. Então eu vou ficar quietinho, vou ir na minha, vou ficar centrado. Mas era mais isso, gente. Eu queria trazer esse vídeo pra vocês, contando mais sobre os códigos. Queria que fosse um vídeo feliz, né? Onde eu a mostrava pra vocês. Apresentava aí, né? O meu novo personagem, o Minato. Que eu ia conseguir liberar, mas eu não consigo de forma nenhuma. E uma coisa que eu fiquei triste, mano. Que poderia funcionar é ali o pena, né? Tipo, poxa, deveria acumular. Não, tipo assim, ah, mano, só você usou uma vez ali. Tipo, você podia entrar e sair do servidor e continuar, velho, daquele jeito. Mas eu acho que eles fizeram isso pra, mano, pro pessoal acabar comprando gemas. Enfim, não vou julgar também. Mano, eu um dia vou juntar. Vou falar pra vocês. Eu vou juntar 5.400 gemas e eu vou girar esse Minato e ele vai vir. Porque, mano, daí depois disso eu, se não vim, eu desisto da vida. Mas, rapaziada, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.